Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. E o vídeo de hoje é mais um vídeo docinho de festa. Trouxe para vocês um brigadeiro laca e eu espero que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho que é muito importante para receber todos os vídeos em primeira mão. Me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar, bora conferir o vídeo. Então vamos começar, vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, colher medidora, é opcional a farinha, meia colher de sopa de margarina e uma barra de laca. Em uma panela eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite, a farinha, eu gosto de fazer a misturinha da farinha com água e eu passo pela peneira e a margarina. Misturo muito bem e levo ao fogo. Como eu disse, a farinha é opcional. Eu gosto de fazer todos os meus docinhos com a farinha porque eu amo a textura que fica. Então aqui eu já dissolvi ela toda e eu passo ela na peneira, misturo bem antes de levar ao fogo. Levo no fogo médio, baixo, não faz esse doce no fogo alto, doce branco, ele é muito fácil de queimar, tá bom? Então fica mexendo até chegar no ponto. Cheguei no meu ponto aqui, é o ponto de brigadeiro de enrolar, o ponto cambalhota, que a gente vira a panela e o doce cai todo pro outro lado. Eu não acrescentei o chocolate antes, eu acrescento depois de pronto. Então ele já está no ponto, eu retiro do fogo, acrescento o meu chocolate laca e misturo bem até derreter completamente o chocolate. Misturo bem até derreter completamente o meu chocolate. Eu gosto de fazer os docinhos um dia antes de enrolar, então eu fiz um dia antes e enrolei no outro. Você pode fazer com mais antecedência, uns 3, 4 dias. Daí você conserva na geladeira, fecha ele bem fechadinho ali com plástico filme, tá bom? Então agora eu vou colocar em um prato e deixar esfriar completamente. Coloquei ele no meu prato, eu cubro com o plástico. Então aqui no dia seguinte eu vou enrolar ele pra vocês. Então aqui está o meu brigadeiro, vou enrolar ele no açúcar cristal. Tô usando forminha número 6 e eu uso água pra enrolar os meus docinhos, tá bom? Então surgem muitas dúvidas de como eu conservo esse brigadeiro, como que eu deixo de um dia para o outro. Eu faço sempre de noite pra enrolar no outro dia durante a tarde. Então eu não guardo na geladeira, a não ser que esteja muito calor, aí eu guardo. Mas se tá um tempo fresco, eu deixo fora da geladeira até o momento de enrolar, tá bom? Se você for enrolar ele 2, 3 dias depois, guarda na geladeira. Deixa ele esfriar completamente e reserva na geladeira. Então aqui tá o resultado do meu doce, eu vou mostrar pra vocês. Essa receita rende aproximadamente 60 unidades de docinho na forminha tamanho 6 e fica uma delícia. E o vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.